Salve rapaziada, Bereta Beretinha, aqui é o Disquise TV e vamos para o vídeo aí agora, olha aí, o que vocês estão vendo aí? Gabinetezão brabo personalizado, vambora! Salve rapaziada, novamente com vocês aqui é o Disquise TV Gabinetezão assinado pelo Brockhofer, exclusivo aqui do Brasil, família que eu fiquei sabendo da Redragon, é claro Tá aí ó, assinado por ele, o Rolf Broker, Brookhofer, perdão Ele que faz as suas skins do Counter Strike CS, né? E essa aqui é a versão Infernal Dragon Streep Exclusivo aqui do Brasil Vou mostrar para vocês aqui ó, algo que eu achei muito interessante, ele é bem largo, olha aqui minha mão Ele é bem largo, vou deixar a especificação dele de altura, largura, comprimento, aí na descrição, fechou? Ou aqui no vídeo mesmo, vou deixar aqui para vocês, para vocês terem mais ou menos uma noção E aqui galera, aqui ó, achei muito interessante que ele usou o imã e é, pô, muito top Um imãzinho bem simples e cola bem, e fica na camada certinho Muito top Algo que eu achei muito bom também, isso aqui ó, 2 USB 2.0 e 2 USB 3.0, isso aqui ajuda muito, né? Para quem quer já plugar algum pendrive ou HD externo na frente Geralmente só tem 1, ou só tem 2, 3.0, ou só tem 2 e 1 só, entendeu? Ele vem o botãozinho reset, vem o botãozinho RGB também E o botãozinho power Padrão, né? Tem que vir, né? Aí ó, esse é o design aí que ele fez aí Muito top Muito vivo também, não sei se na câmera vai estar pegando, mas ele é bem vivo Muito top mesmo E aqui na lateral ele é aberto, né? Como vocês já conseguem ver aí, hein? Vou estar abrindo aqui para vocês verem aqui, ó Quando você abre, ó, o que eu achei muito interessante Você abriu, não precisa abrir completamente, ó Aqui embaixo também Você coloca para abrir, ó Sentiu que abriu? Nem faz mais nada, é só puxar, ó Puxou ele, ó Ele já automaticamente sai, ó Entendeu? Deixa eu botar aqui no vatinho aqui, hein? Aí ó, por dentro Muito top Dá para botar Você vê que o fone fica na parte de fora, né? Na parte não, fica aqui na parte de dentro Fica na parte de fora Dá para botar o radiador de 360 aqui E as fãs ainda atrás dela Para fazer o push and pull Muito top Muito top mesmo Tem bastante espaço, gabinete Na parte de cima também Não dá para fazer o push and pull Mas dá para botar um outro radiador aqui Consequentemente dá para você fazer um bloco legal aqui Fazer um water cooler custom Gabinete para ATX Essa placa mãe que é uma ATX Você vê que ela chega no limite certinho Muito zika, galera E como vocês já devem ter visto aí, né? Também, né? Na parte de trás aqui Dá para vocês botarem a placa de vídeo na lateral Em vez de ser na horizontal Dá para ficar na vertical, né? No caso Muito top Aí ó Aí ela vem aqui com esses três espacinhos Que você botar lá na vertical Muito top o gabinete, galera Quem tiver vontade de adquirir esse gabinete Surpreendigo Pela construção dele mesmo Por ser da Redragon Tem uns da Redragon Que às vezes você vê uns rebites para fora e tal Esse aqui eu achei a qualidade bem interessante Muito interessante mesmo A parte de trás também É o mesmo esquema também Onde abriu Você abriu Desparafusou Não precisa tirar todo, né? Você vê que ele já fica meio bambim A parte de baixo, mesma coisa Aí você vem e puxa Já era E é isso, galera Mostrando novamente aí a arte Fechou? Esse foi o Um reviewzinho aí Para vocês estarem olhando aí o gabinete Estranquilado Tamo junto É nóis Valeu Descruz TV Segue minhas redes sociais aqui Para dar aquela moralzinha E é nóis Valeu Fui Tchau 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 Tchau